Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui Hoje nós vai gravar um vídeo aí muito louco Jogando aqui um jogo de skate que eu não sei Bora pro vídeo Deixa o like e se inscreva no canal pra não perder nenhuma educação Bora aí Tamo com os 3 inscritos Se nós ter 100 likes e 100 inscritos Eu vou lançar um vídeo de Eu tomando susto em jogo de terror Bola Votê é de semana Não vou deixar o futebol Aí já peguei mais um aqui gente bora virar esse jogo ai gente que passou um metro bora pôr vir 4 ai meu deus na primeira casa ai vou perder gente mas como gente falei na missão bora de novo mas tem isso ai ah não agora que eu to conseguindo passar passei gente da primeira fase vai embora vamo 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 É nóis Vambora Eu gostei na vida É, a gente teve sorpresa Ah, tá bom Deixa o seu like aí, gente Pra ajudar nóis, mano Pra chegar a 100 inscritos E 100 likes Que aí eu vou gravar um vídeo de Jogando um jogo de terror Pra vocês verem Cada vídeo vai ser diferente Todo dia vai ter vídeo novo Cada vídeo vai ser diferente Um jogo de terror Outro jogo de Carra, moto, essas coisas Skate E essas coisas Ah, gente Vamos sem querer aqui Perdi só uma vida Mas tá bom Eu espero que não pode Vamos embora, gente Pulou Pulou Boa, gente Vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Me dá pra conseguir Todas as estrelas Porque é muito Vamos lá Vamos lá Vambora, gente Vambora Sem perder vida, sem perder vida Sem perder vida Sem perder vida, gente A gente fez uma pontuação boa, gente Pelo menos, né Oi Mano, por favor, se inscreve no canal Pra ajudar nós a chegar Sem inscritos E sem likes Pra eu gravar um vídeo de Five Nights at Ferry Um jogo de terror Play na areada, gente Quase, hein, gente Ai, gente Ai, tá bom Nossa putação Já deu sete Não tem como pegar tudo Ah, gente, foi mal Quase 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 Não tem como pegar isso Mas tá bom Não, não tem como pegar isso Não Caramba, mano Tá bom, tá bom Quase oito Bora, bora Bora, bora Vou pulei Quase oito Quase oito Quase oito Gente Gente, como que pegou ali Não sei Como que pegou Bora, de novo Vamos Não posso Não posso Não posso Não posso Não posso Ah, tenho que pular Bem pertinho Ah, gente Pulei muito Para, para Vamos Agora vamos Jogar cera Ah, mano A nova que me limita Não Ah, meu Deus Tô bem Bora de novo Gente, só vou chegar até a fase 10 Agora que linda Bora Ah, mano Não acredito que eu tô morrendo de novo Eu tô pulando certinho Ah, mano Na hora que eu consigo passar o outro Pulei Pulei Papu Eita Ah, mano Mamo Tato Tato Viva Ah, mano Eita Tato Pulei Mamo Tato Jame Eu 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 Estou Mas Estou Mamo Deixa quieto Deixa quieto Bora, vinha Bora, bora, bora Peguei a manha Peguei a manha Peguei a manha Peguei Ah, mano, eu não tinha pegado a manha Oh, tem um Checkpoint que tá muito longe, mano Pum Como que bem, mano? Não conseguira Não é, mano? Olha, bateu Mentira Se bater agora é mentira Se bater agora é mentira, mano Um Passei 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 Não acredito Ah, tema, descaline Passei 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 Bora parar por aqui, gente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, mano Deixe seu like, se inscreva no canal Fui, até o próximo vídeo Fui